Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 21 de junho, quarta-feira. Um dia amanheci aqui no Sorrindo pra Vida e falei boa noite. Acabou o programa. Márcio já ria, outro já ria. A gente estava acordando pra vida. Não sei como é que você se encontra nessa manhã, mas eu desejo que Deus abençoe a sua casa. É assim que a gente sempre acorda aqui no Sorrindo pra Vida, desejando a paz de Deus pra você, pra sua história, pro momento em que você vive. Nós iniciamos esse Sorrindo pra Vida hoje, quarta-feira. Eu quero já me unir a tantas pessoas que passam situações delicadas na sua vida, na sua saúde. Eu tenho amigas que estão no hospital com seus nenéns. Hoje nós perdemos, na madrugada, um nenenzinho de cinco meses, a Laura Maria, nasceu e não sobreviveu, né? Filha dos membros da comunidade aqui, a Andréia e o Alex. Alex. Nós estamos com o coração assim em luto ainda pelo Augusto e sendo visitados por Deus nesse dia, nesse acontecimento da Laura, torcendo, as meninas em casa torcendo, todo mundo torcendo pra que desse tudo certo. E a vida é assim, né? É um sopro de Deus. E nós, mesmo com as notícias difíceis, nós chegando aqui, também temos um amigo aqui, cinegrafista, sua sobrinha também, teve um neném, tá com dificuldade na UTI. Tanta gente passando tantas dificuldades, né? Como sorrir pra vida nesta manhã, né? Confiando em Deus, colocando a sua fé no Senhor. A nossa fé, ela tem uma razão, ela não é teoria, é na prática da vida. Então vamos começar o nosso Sorrindo pra Vida? Tem meditação da palavra, vamos partilhar entre os irmãos. Fiquei muito feliz de estar aqui na companhia do Dunga. É bom demais quando ele vem. Bem-vindo, Dunga. Muito obrigado, Paula. É isso que você disse aí, mesmo dentro de situações que causam no nosso coração muita dor, a separação nunca é boa, né? Seja qualquer tipo de separação, ela é complicada. Principalmente quando se trata de vida e morte. Mas pra nós que acreditamos no céu, que acreditamos em Jesus Cristo, que acreditamos na vida eterna. Então nós temos um consolo maior que supera, né? Todo o pensamento e o sentimento. Como está escrito na palavra de Deus, né? Guarda teu pensamento no Cristo Jesus. Guarda teu sentimento no Cristo Jesus. E a paz que excede todo pensamento vai fazer o trabalho. Então, mas dentro dessa perspectiva de que a vida continua, nós estamos aqui no sorrindo pra vida, mesmo com dor no coração, mesmo com todas as dificuldades, mas trazendo a palavra pra que nós tenhamos um bom dia, pra que nós tenhamos mais um dia dessa longa estrada da vida, como diz a música, que tá aí, né? Essa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Aqueles que puderam parar, aqueles que tiveram que parar, já estão numa estrada muito maior. Chama-se vida eterna. Ah, lá não tem dor não, viu, Dom? Exatamente. Lá tá todo mundo curado. Não tem sofrimento. Nada, nada, nada. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que ir tocando e honrando a Deus, buscando Deus, fazendo o bem, aproveitando cada momento da nossa vida com as pessoas que nós amamos. Sirva a instrução pra nós, não briga mais não, não fica discutindo. Tem casais que entram em crise e fica aí, sabe, dez anos em crise. A juventude passa do casal e eles em crise. Alguém tem que ceder a ele. Exatamente. Alguém tem que pedir perdão, alguém tem que repensar o que falou. Então, muitas pessoas deixam de se amar, deixam de demonstrar o amor, achando que é eterno. Não, a eternidade vai ser na outra vida. Agora, ela é finita. Então, aprendamos com as nossas separações, devido a morte, que nós temos que valorizar o que temos, temos que amar, temos que demonstrar, temos que conversar com o filho, temos que amar a nossa esposa. Tem que abraçar. Temos que honrar o pai e a mãe. Exatamente. E assim a gente vai... Tem que sentir. Isso. Os filhos têm que sentir. Muito bem, Paula. E é nessa perspectiva que nós começamos o Sorrindo pra Vida. Com muita alegria, estou hoje aqui substituindo o padre Adriano Zandonac, estaria aqui, mas acordou um pouco afônico. Ontem já nos deu a notícia, olha, estou muito afônico, não estou conseguindo falar. A Graça Mel, com todo o carinho dela, já ligou pra mim. Falei, claro que eu posso, né? Graça, com o maior prazer que a gente está do lado da Paula e dos meus irmãos. É bom demais. Fazendo um dia maravilhoso. Vamos juntos. Vamos juntos. E o Peter vem pra animar, gente, porque quando ele chega, ele chega chegando mesmo. Com o pé no peito e tudo. Ô, Peter, olha que lindo que o Papa falou pra nós. Nenhum de nós é uma ilha. Olha só. Nenhum de nós é uma ilha. Autônomo, independente dos outros. Só podemos construir o futuro juntos. Sem excluir ninguém. Papa Francisco. Esse Papa, eu tenho curtido ele, eu tenho colocado ele pra minhas meninas assistirem. E ontem ele falou dos adolescentes, pais, mães que têm filhos adolescentes. Escutem o Papa Francisco falou ontem, anteontem à noite, lá em Roma, para nós pais que temos filhos adolescentes. Ele não para de falar. Igreja viva. Coisa linda aqui, ó. É linda e desafiadora pra todos nós. Só podemos construir o futuro juntos sem excluir ninguém. Jesus não excluia ninguém. Nós não podemos excluir, gente. Vamos lá. Não podemos excluir, claro, né? A arte de continuar um bom trabalho. A arte de continuar um bom projeto. É impossível se a gente não tiver essa parceria, essa cooperação, né? Nós vamos trabalhando juntos, motivando uns aos outros. Exaltando aquilo que o outro tem de bom. E o Padre Jonas usa uma expressão que é espetacular. Que a gente vai se formando a partir do positivo. Muito legal isso, né? A gente vai se unindo, vai exaltando o positivo do outro. E é uma graça, né? Que todos conseguem viver quando conseguem exaltar o positivo. Sem aquele medinho de ficar... Nossa, mas não sei o que. Fica com aqueles melindrezinhos. Que aí o bom trabalho fica com dificuldade de avançar. Por isso a gente se une. Se une nas coisas boas, nos trabalhos, nas dores, como partilhamos aqui. Inclusive eu me uno também ao Padre Aloysio. Que tá no Nordeste. O padre aqui da comunidade Canção Nova. A mãe dele teve um AVC. E o pai que tinha diabetes também ficou ruim. Estão os dois no hospital. Precisam também das nossas orações. Então, Padre Aloysio, nós estamos rezando pelo Senhor também. E tantas outras pessoas da comunidade. Unidos pra trabalhar e pra sofrer junto. Vamos junto. Vamos junto. Como é bom. Você imagina esse sorrindo pra vida sem o sapo? Não ia dar certo. Entendeu? Não ia ser lagoa, né? Não ia ser do jeito que tem que ser. É o sapo aí. Bom dia, maestro. Bom dia. Graças a Deus, né? Nunca falte ao serviço para que seu patrão não perceba que você não faz falta. Ele fala pouco. Mas quando fala, já chega na alma, né? Maravilha. Um bom dia. Sempre um prazer estar aqui. É isso aí. Vem com a gente que é sucesso. Maravilha. Vem, vem sim. Olha, eu quero receber com carinho a Val. A Val que também seria muito diferente esse sorrindo pra vida sem o sorriso da Val. Seria. Seria completamente. Gosto demais da Val. Encontrei com a Val ontem aqui em Cachoeira Paulista. Fui lá pagar uma continha lá e encontrei com a Val andando na calçada. Mas ela não anda. Ela desfila. Estou baiana, não nasce estreia. Esse sorriso dela dá na rua, assim, ó. Ela vai só olhando pra toda ela. Essa é a Val. E é de verdade, né? Não precisa bichar saco. Não precisa disso. Bom dia, Val. Não tem chocolate pra dar pra você. Bom dia, Paula. Bom dia, Dunga. Peter, Sapa. Obrigada, irmão. Vocês são ótimos, viu? E bom dia pra você, família Canção Nova, que tá aí do outro lado, já rezando conosco, unindo também as nossas dores. Nós nos unimos à dor de cada um de vocês. Então, todas as pessoas aqui também rezando conosco, nos motivando na fé. Deus lhes pague por isso. E muito já deixando aqui também seu pedido de oração, sua intenção. Todo mundo dizendo na torcida pelo 100%. Isso muito alegra o nosso coração, porque é bom saber que do outro lado tá ressoando. Você tá entendendo a importância dessa obra. Tá entendendo o SOS Canção Nova. E tá junto conosco na ativa. A gente não vai esmorecer. A gente não vai desanimar, né? Já é esse nosso combinado. Então, vamos participar? Hoje, de maneira especial, eu quero saber quais são as suas iniciativas. O que você já fez? O que você está fazendo? Pra gente entrar na reta final nesse SOS Canção Nova. Porque é 100% nesse mês de junho. Vamos que vamos, hein, família? Vamos participar, então? Quem ainda não sabe, nós temos o e-mail sorrindopravida, arroba cançãonova.com. Sorrindopravida, arroba cançãonova.com. Nós temos as redes sociais, o Twitter, arroba sorrindopravida. Arroba sorrindopravida. E nós temos o nosso Face. Facebook.com.br sorrindopravida.cn. Facebook.com.br sorrindopravida.cn. Partilhe também a palavra de Deus. Deixe o seu testemunho. Aquilo que a Canção Nova, Deus tem feito, né? Através da Canção Nova, aí na sua vida. A gente quer os testemunhos, as iniciativas. Já quero dar os parabéns pra todos aqueles que já estão agindo. Porque eu já vi aqui, gente, olha, povo de Deus falando. Tô fazendo rifa, Val. Tô fazendo bazar. Tô indo nas feiras. Tô mandando recadinho no WhatsApp, no grupo dos amigos. Enfim, toda iniciativa é muito bem-vinda. Quero saber a sua, tá bom? Então participe com a gente. Paula, já quero lembrar. Recebi recadinho do Davi também. Sei que você recebeu. A nossa amiga Josi, ela falou assim, Val, não deixa o povo esquecer do especial do Padre Fábio de Mello. Ele tá com 50% de desconto, né? Até 50% de desconto. Até dia 25, gente. Aproveita. São várias seleções de produtos do Padre Fábio de Mello. Um beijo pra ele. Ontem a gente falou bastante do padre, né? Porque dispensa comentários. É uma evangelização que tem atingido tantos corações. Eu comecei a amar o Padre Fábio quando eu comecei a receber, né? Eu trabalhava na equipe da televisão mais próxima do programa e recebia o retorno de quem acompanha o Padre Fábio. A gente conhece a árvore pelo fruto, né? E que coisa mais linda o trabalho de evangelização. Queria mostrar esse livro que tá do lado da Val ali, Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta. É esse, não é, Val? É esse mesmo. Que tá pertinho de você? Então, o que que você faz quando o sofrimento bate a sua porta? O Padre Fábio, ele divide conosco a sua experiência. Tá aí um presente que você pode dar a si mesmo, dar a alguém que você ama. Nós estamos falando aqui do sofrimento na pele que a Canção Nova está vivendo nesse dia. Agora, às 10 da manhã, vamos ver lá, né? A Laura Maria. Um nenenzinho de cinco meses que a gente torcia pra que vivesse, né? Sofrimento bate. Vamos encher o nosso coração de Deus? Porque vamos estar preparados pros momentos difíceis. Então, tá aí 50% de desconto, não só nesse livro. Tem o livro Humano Demais, que é a biografia do Padre Fábio. O CD Clariô. Enfim, começou dia 19 e vai até o dia 25. Obrigada, Val, pela lembrança, viu? E eu queria também deixar uma dica pros sócios da Canção Nova, pra aqueles que não são sócios, mas estão querendo se tornar sócios da Canção Nova. Um convite pra você. Você pode se tornar um sócio pelo débito automático? Muitos aqui nas redes sociais dizendo que já fazem isso, né? Coloca lá já o filho quando nasce como sócio da Canção Nova, já põe no débito automático. Você escolhe o dia, o valor e ajuda a manter no ar a evangelização da Canção Nova. E a gente só ajuda aquilo que a gente conhece, né, Dunga? Não é assim um pedido, um convite que vai convencer alguém. Não, você só ajuda aquilo que você conhece. Eu só vim pra Canção Nova quando eu conheci a Canção Nova, como eu me encantei com o trabalho da Canção Nova. Fui vendo o Dunga ali, com um grupo de jovens, fazendo o bem, cantando. Eu falei assim pro meu pai, eu tenho que fazer alguma coisa pra ajudar esse povo. E assim a gente se torna amigo da Canção Nova, sócio da Canção Nova, né? Então eu tô fazendo esse convite pra quem já é amigo, mas ainda não se tornou um sócio da Canção Nova. Vem pra família, né? A gente vai colocar você nas caixinhas de oração, nas missas. Mas muito mais, você tá vestindo a camisa da evangelização e está sendo um evangelizador conosco. Verdade, Paula. Quando a gente conhece, a gente faz a experiência, a gente se apaixona, a gente quer fazer parte daquilo de alguma forma. E todos os sócios da Canção Nova, creio eu, que fizeram essa experiência. Então já que você teve essa experiência, proporcione essa experiência a alguém. Quando você colabora com a Canção Nova, você tem que imaginar o seguinte. Olha, aquela missa, aquela pregação, aquela oração está chegando na casa de alguém, está impedindo que aquele casal se separe, está trazendo aquele filho de volta, saindo das drogas, está impedindo que aquela pessoa se mate. E tudo isso nós já experimentamos aqui. Me diga a Erika lá de contagem, que estava pra tirar a própria vida, já tinha se despedido dos filhos no berço. O marido estava trabalhando, iria chegar em casa, iria encontrar a esposa morta. E nesse momento a Canção Nova entra na vida dela e ela desiste de tirar a própria vida. Hoje é uma evangelizadora, um beijo pra Erika lá de contagem em Minas Gerais. Então, tudo isso são experiências que a Canção Nova proporcionou a pessoas. Quando você colabora com a Canção Nova, faz o seu algo a mais, ainda mais nessa época de crise, que todo mundo tem que fazer algum pouquinho a mais. Quando você faz isso, você está proporcionando cenas como essa por esse mundo afora. Se repetindo, né? Se repetindo, resgate, salvamentos, conversões, sabe? Reconciliações. Pense nisso. Quando você estiver no banco, no caixa, fazendo o seu depósito, pense que essas cenas estão começando a acontecer por sua contribuição. Então, é nessa perspectiva que nós não abandonamos isso aqui. E principalmente, nessa fundação João Paulo II, que tudo que você pode tocar aqui na Canção Nova, parede, equipamento, luz, faz parte de um grande projeto, que é essa grande empresa chamada Canção Nova, que como toda empresa, precisa se manter, precisa ampliar. Assumiu compromissos, né, Dunga? Precisa honrar com seus compromissos. Satélite, luz, água, funcionários, equipamentos. Então, tudo isso, sem isso, não tem como evangelizar em larga escala. Sem isso, sairia a Paula para um lado, eu para o outro. Faremos eventos menores. Bem menores. Mas não chegariam sorrindo para a vida aí na tua casa, né? Então, tudo isso faz parte dessa grande inspiração que se tornou essa Canção Nova e que hoje proporciona levar uma tribo indígena, levar para dentro de um presídio. A ilha do Marajó. A ilha do Marajó. Dentro de um castelo, de uma mansão, ou também dentro de um barraquinho, através da TV, da rádio, da internet. Então, quando você mantém a Canção Nova, você faz com que tudo isso continue acontecendo. Paula, como é que eu faço, então, para me tornar sócia? Já quero. Como é que eu faço? Você liga. 12386-2600. Ou você pode acessar clube.cancionova.com. A gente fala com o coração sincero, porque eu estou falando da vida. É por isso que eu permaneço na Canção Nova. Confio nessa obra, que ela é uma obra de Deus. Eu amo ir viajar. Tive uma experiência. Estava partilhando com o Sapo, lembrando. Foi uma vez que eu viajei com o Sapo e o Cassiano junto. Foi inesquecível. Quero repetir, já falei para ele. Onde nós vamos, a gente escuta o que a Canção Nova faz. Onde nós pegamos as redes sociais aqui, vemos o seu testemunho, a gente percebe. Aí a gente conhece a árvore pelo fruto. É isso que nos faz permanecer na Canção Nova, amar essa obra cada vez mais, viu? E enfrentar com ela as dificuldades, os desafios próprios de uma obra de evangelização. Vamos rezar? Já estamos rezando com a vida, né? O Dunga separou a palavra hoje de Josué. Josué, capítulo 1. O versículo é dos 6 ao 9. O Dunga está se especializando no Antigo Testamento. Está nos ajudando, né? Está nos ajudando. Um professor aqui para a gente. Josué, capítulo 1. Separa isso. Se você tem a Bíblia com a tradução da CNBB, a Bíblia da Canção Nova, eu já te ajudo para facilitar você achar o Antigo Testamento. 240. 240. Mas se não achou, está precisando mexer mais na Bíblia, né, Peter? É verdade, né? Ou não achar Josué. Pelo amor de Deus, né? Então, vamos folhear a Bíblia para trás, vamos folhear a Bíblia para frente, vamos celebrar a vida, vamos cantar, vamos acreditar que todas as coisas estão ali, sobre os cuidados do Senhor. Ele não desampara ninguém. Por isso nós podemos cantar. Hoje eu quero é dizer o que Deus já fez por mim, já não posso me conter, é amor demais em mim. Vejo Deus no azul do céu, vejo Deus no azul do mar, sinto o teu amor na flor e no brilho do seu olhar. Hoje eu quero é dizer o que Deus já fez por mim, já não posso me conter, é amor demais em mim. Vejo Deus no azul do céu, vejo Deus no azul do mar, sinto o teu amor na flor e no brilho do teu olhar. Eu quero te amar, amar de todo o coração. Eu quero entregar minha vida em tuas mãos, Perdão, perdão, pelas vezes que não te vi, perdão, quando só olhei pra mim, quando só olhei, minhas angústias tão egoístas. Ai, eu só olhava pra mim, eu só pensava em mim, até que um dia a luz brilhou, no brilho da chuva. Quero entender E também é preciso chorar No brilho da lua Quero sentir Tua luz a iluminar Então eu canto assim Mais lindo é quem fez céu Mais lindo é quem fez mar Mais lindo muito mais, Lindão muito mais, É meu Deus Mais lindo é quem fez a flor E pôs o brilho no teu olhar, meu bem Mais lindo muito mais, Lindão muito mais, É meu Deus O Criador De tudo Só a Ele Devo adorar Pelo sinal da Santa Cruz Livrar-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Exentão essa música pra nós hoje, hein Puxa, Diácono Nelsinho Correia O autor dessa canção Poeta, né? Poeta, né? Essa música é fantástica Poesia pura Poesia pura Melodia fantástica Letra maravilhosa Rezando duas vezes já É Se a gente precisar Ficar cantando essa música aqui Amanhã toda já Avalia Obrigado E o Diácono Nelsinho Correia Por essa canção Então vamos pegar a palavra de Deus Josué Capítulo 1 Versículos De 6 a 9 Passagem Tem tudo a ver com aquilo que foi a frase do Papa Aquilo que a gente vem conversando Sobre retomar Sobre vencer as dificuldades da vida Os infortúnios da vida Então tem tudo a ver É uma palavra Que Deus No início Da vida Do ministério, digamos assim De Josué Que foi o substituto De Moisés Josué foi Bem pequenininho O nome de Josué era Oséias O Moisés Ele troca o nome De Oséias E pra Josué Interessante isso E quando se troca o nome na Bíblia É porque também Deus dá aí uma missão Específica Então Oséias foi muito, muito, muito novinho Na companhia ali de Moisés Ele tinha a função De ficar dormindo dentro da tenda do encontro Olha só, ele pequenininho Ele ficava Enquanto Moisés saia da tenda do encontro Onde estava lá a Arca da Aliança Todo aquele material sagrado Então ele deixava Oséias Ali Deitadinho Tomando conta Buscar água Pegar água Fecha a cortina Abra a porta Limpa aqui Cuidando mesmo Chega um momento Que Moisés Troca o nome E de Oséias Passa a se chamar Josué Ali já estava um sinal De que Josué Seria o substituto De Moisés E ele ficou coladão em Moisés Até Moisés Aos 120 anos Ali Na cara do gol Ele viu a terra prometida Mas ele não entra Na terra prometida E ali Ele é enterrado Morre E a partir dali Já entrando em Jericó Josué assume Justamente nesse momento Da substituição Da sucessão Deus chama Josué E vai falar com ele E vai dizer isso Que eu vou dizer aqui Que eu vou ler E que é o que Deus Está falando para você Olha só Sê forte E corajoso Pois farás este povo Herdar A terra Que jurei Dar a seus pais Sim Sê forte E muito corajoso E cuida de agir Segundo toda a lei De Moisés Meu servo Que Moisés Meu servo Te prescreveu Não te desvies Nem para a direita Nem para a esquerda Afim de que tenhas Êxito Por onde quer Que andes Não cesses De falar Desse livro Da lei Medita nele Dia e noite Para que procures Agir De acordo com Tudo O que nele está escrito Assim Farás prosperar Teus caminhos E serás Bem sucedido Não te ordeneis Não te ordenei Que sejas Forte E corajoso Não tenhas medo Não te acovardes Pois o Senhor Teu Deus Estará contigo Por onde Quer Que vás Palavra do Senhor Graças a Deus É muito forte Né É muito forte Essa palavra Você que está nos acompanhando Pelo Instagram Da Paula Pelo Face Do Face Também É muito forte Essa palavra É uma palavra De ânimo É uma palavra De encorajamento É uma palavra Que o próprio Deus Está falando Para Josué Porque ali ele está Mais ou menos Com seus 40 anos Agora Lembra que ele tinha Um grande amigo O Caleb Os dois Que representavam Duas tribos Mais dez Que representavam As outras tribos Dois anos Antes disso Subindo ali O mapa De Israel Eles vão chegar Numa terra Chamada Cadiz Barnet E ali Eles como dois Como se fossem espiões Vão Vão ver O que tem lá dentro E eles veem Cacho de uvas Enormes Eles veem Figo Eles veem Tâmaras Eles veem Água Eles veem Animais Eles voltam Dizendo Para Moisés Que ali é a terra Realmente que emana Leite e mel E tudo mais Mas tinha dez Abençoados lá Que tiveram uma visão Distorcida da coisa Não porque ela tem gigante E nós vamos ser engolidos Por aquela terra Eles vão nos matar E apavorou o povo Todo mundo se revoltou Com Moisés E eles não puderam Entrar na terra santa Na terra prometida Na Canaã E por isso Ficaram mais trinta e oito anos Ali Andando pelo deserto Esses trinta e oito anos Chega o final E Moisés agora com cento e vinte anos Não pode entrar Não é que ele não pode entrar Claro que ele pode entrar Mas acabou a missão dele A missão dele era chegar até ali E com cento e vinte anos Ele morre E quem assume É Josué E o Caleb Que depois eu vou falar dele também Mas Olha a palavra de Deus E essa palavra de Deus Gente Nós temos na Bíblia O número quarenta O número oitenta O número cento e vinte Que narra principalmente A vida De um dos maiores personagens Depois de Jesus Ele é o maior Que foi Moisés Jesus é comparado também Com o novo Moisés O Moisés do novo testamento Mas O maior personagem Do velho testamento Moisés Teve três etapas Da vida dele Zero a quarenta Quarenta a oitenta De oitenta a cento e vinte Zero a quarenta Ele Ele vive E ele Foge Lá do Do Egito Porque ele Não concorda mais Com tudo aquilo Que está acontecendo Depois Com oitenta Ele volta Para tentar libertar o povo E Sai Do exílio Liberta o povo E com cento e vinte Ele conclui Aqueles quarenta anos No deserto E aí ele morre Já Josué Agora com seus quarenta anos Agora é a hora Né E por que que eu estou dizendo isso Porque normalmente O processo de sucessão É assim Primeiro você cola no mestre O que nós fazemos aqui Com o Padre Jonas A gente cola no cara Gente O Padre Jonas é top O Padre Jonas é o cara Assim como nós temos O nosso Padre Jonas aqui Você deve ter o seu fundador Aí na sua comunidade Deve ser o seu bispo O seu padre Uma referência Os grandes homens de Deus Eles trazem para perto de si Seus discípulos Seus pupilos As pessoas que acreditam Que Deus está falando Pela boca dele E aí vai haver um processo natural Depois chega uma hora Que o mestre Ele vai delegar Ele vai falar Paula Para você Você vai fazer isso Peter Você vai fazer isso Valdênia Com você eu confio isso Dunga Para você Toca esse lado aqui E ele vai delegando Delegando Porque está chegando o final Do ministério dele E aí quando os mais novos Formados por ele Assumem Deus vem falar Isso que ele falou Para Josué Porque não é fácil Você pegar uma obra Como essa canção nova Você acha que foi fácil Chegar até aqui Eto, Luzia e Padre Jonas Esse tripé da canção nova Toda casa de missão Que você vai Tem a fotografia dos três Pegaram isso aqui No mato Pegaram isso aqui Na braquiara Pegaram isso aqui Na montanha Crua Tinha nada aqui Cheguei aqui em 91 Tinha nada Tinha uma horta Tinha um pomar Tinha uma casinha Lembra disso aí? Tinha nada Tinha um bambuzeiro Tinha um bambuzeiro Bambuau Que fala Acho que é bambuau Sei lá Onde a gente fazia Os nossos churrasquinhos Ali e tal 20 pessoas no máximo Só antena de televisão Antena de televisão Tinha pavimento Esses bloquetes Aqui na barro Gente, era a coisa mais linda Então eles pegaram isso aqui Do nada Foram talhando Foram fazendo Foram abrindo esgoto Tratamento de água Banheiro E prédio E instalação E televisão E rádio E câmera E microfone E caixa de som E palco E bane E bane E bane E chegou no que chegou hoje Então Quando os filhos Do Padre Jonas Abib Os filhos Da Luzia Santiago Os filhos Do Wellington Silva Jardim Chega uma hora Que os filhos Vão tomar conta E vão dizer Para os seus pais Aprendemos contigo E aí Deus Vem e fala Para os filhos Como falou Para os pais Deus vai falar Com Josué Do jeito que falou Com Moisés Deus vai falar Com Caleb Deus vai falar Com todos aqueles Que colaram No mestre Como falou Com o mestre E aí ele vai dizer Ser forte E corajoso Sim Ser forte E muito corajoso Cuida de agir Segundo toda a lei Que Moisés Que Padre Jonas Que Papa João Paulo II Que Bento XVI Que Papa Francisco Meu servo Te prescreveu Não te desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Afim de que tenhas Êxito Por onde quer Que andes Por onde quer Deus já está falando Você vai andar muito Por onde quer Que andes Não cesse De falar Desse livro Da lei Medita nele Dia e noite A Bíblia Tem que estar Na nossa vida Todo dia Todo dia Membro da comunidade Canção Nova Ou membro Da grande família Canção Nova Adquira a Bíblia Se apaixone Por ela Leia Faça uma leitura Orante Dia e noite Para que procures Agir de acordo Com tudo Que nela Está escrito Assim farás Prosperar Teus caminhos E serás Bem sucedido Não te ordeneis Que sejas Forte E corajoso Covarde No nosso meio Não tem como Não tem espaço Não tenhas medo Não te acovardes Pois o Senhor Teu Deus Estará contigo Por onde quer Que vás Aí você olha Nossa crise De vacanção nova Está grande Você não viu nada Crises maiores Que essas Já foram Ultrapassadas Vencidas Superadas Essa é mais uma Essa é a crise Que cabe Aos filhos Porque os pais Já passaram Por centenas De crises Maiores Do que essa Então agora É a nossa Vez De não nos Acovardarmos De continuarmos Aqui Evangelizando Batalhando Pedindo Sabe E confiando Que Deus vai fazer Como fez com os nossos pais Como fez com o Padre Jonas Como fez com a Luzia Como fez com o Eto E continua Porque eles estão vivos Só que ainda vivos Eles estão nos ensinando Vai E pega Vamos Agora é com vocês Vambora Vamos pegar Sem esquecer Nenhuma das lições Que aprendemos Aos pés Do mestre É muito lindo isso gente Olha Me vem na cabeça aqui E eu graças a Deus Tive que anotar lá em casa Porque eu estava falando Olha só Lembra do Caleb? Lembra do Caleb? O Caleb Gente boa demais A conta Era o amigo do Josué Os dois eram assim Está bom É lá Quarenta anos Quarenta anos Antes disso Quarenta anos Antes de Deus falar assim Com o Josué Os dois eram jovenzinhos Tinham quarenta e poucos anos Mais ou menos assim E foram explorar Lá Canaã E viram os cachos de uva Imagina né gente Eu acho bacana Vai com a tua Bíblia lá Para Josué Capítulo 14 De 7 a 12 14 Só para a gente colorir um pouquinho mais Nosso raciocínio aqui Josué 14 14 De 7 a 12 Olha só Que bacana demais Caleb Lembra do Caleb né Amigão do Josué Os dois batalharam Entraram em guerra Entraram em crenco Saíram de crenco Apanharam junto Bateram junto Correram Apanharam Fizeram de tudo Para conquistar aquela terra Lá Andando Os 38 anos No deserto Aí chegou ali Estava na hora De repartir a terra Lá no finalzinho Da sua Bíblia Principalmente da CNBB Você vai ver um mapinha lá Com todas as 12 tribos Tudo separadinho Josué Que vai fazer A repartição da terra Olha só O que o Caleb O parceiro Tipo o Diagnacinho Correio e Dunga Entendeu? Depois de velho Tão velho Olha a conversa Dos dois Paula Se não dá ânimo Na gente Olha só que bacana Vamos lá Caleb falando Para Josué Eu tinha 40 anos Quando Moisés O servo do Senhor Me enviou De Cades e Barnê Para explorar a terra E eu lhe apresentei Um relatório Fidedigno Meus irmãos Que haviam subido comigo Desanimaram o povo Tem uns irmãos Que eu vou dizer para você É primo Eu porém Segui Fielmente O Senhor Meu Deus E naquele dia Moisés Jurou A terra Em que pisou O teu pé Será tua E de teus filhos Como herança Para sempre Porque seguistes Fielmente O Senhor Meu Deus Pois bem O Senhor Me conservou vivo Conforme prometera Já se passaram São 45 anos Desde que o Senhor Falou isso a Moisés Quando Israel Quando Israel andava Pelo deserto Eis que hoje Tenho 85 anos Ainda estou forte Hoje Como no dia Em que Moisés Me enviou Sinto-me Sinto-me agora Tão forte Como naquela ocasião Para o combate E para ir Para ir E vir Dá-me portanto A montanha De que o Senhor Falou naquele dia Pois naquele dia Ouvisteis Que lá estavam Ouvisteis que lá estavam Enakitas E grandes Cidades fortificadas Oxalá O Senhor Esteja comigo E eu consiga Expulsá-los Conforme Prometeu o Senhor O cara está com 85 anos E num gás Está num gás Está entendendo? E a gente entende O que Moisés Estava falando Para Josué Ser forte Corajoso Sim Ser forte Corajoso Se Caleb Tinha 85 anos Josué também Estava por aí Com 80 85 anos Os dois Dedicaram a vida Deles No deserto Como jovem Ao lado do mestre Meus irmãos Tudo isso eu estou dizendo Por quê? Porque nós temos Uma caminhada Nós temos uma caminhada E a caminhada É longa Claro que não se compara A eternidade Mas a nossa caminhada Essas etapas Da nossa caminhada E eu digo para você Eu pergunto a você Que etapa Da sua caminhada Você está E se você Dentro dessa atual Etapa da sua caminhada Estiver desanimado Oh meu Deus Recupera o teu ânimo Recupera Essa garra Essa gana Essa vontade De viver Porque Deus Quer isso Para os seus filhos E foi isso Que nós aprendemos Com nossos pais Foi isso Que eu aprendi Com Chico Nogueira Meu pai Que morreu com 80 anos Eu aprendi com meu pai Que em determinadas Épocas da minha vida Eu ia ganhar dinheiro Fazendo o que eu sabia Ele falava para mim Fih Você tem que fazer Umas dez coisas Sabe por quê? E dentro dessas dez coisas Você tem que ser Bão em uma Porque vai haver Época da sua vida Que você vai ganhar dinheiro Fazendo o que você sabe E vai ter época da sua vida Que você vai ganhar dinheiro Fazendo o que você gosta Olha o que meu pai Falava para mim Só que nessa época Ele falou isso para mim Sabe o que ele estava fazendo? Assentando Paralepípedo Depois do almoço Na prefeitura Para continuar pagando O INSS Da minha mãe Ele pescava de manhã Vendia banana Almoçava Ia sentar meio fio Paralepípedo Esse homem não desanimava Ele trabalhava Gente Nós independentemente Da época que nós estamos Nós temos que arregaçar A manga Sua camisa Trabalhar Nós temos que entender Que Deus está conosco Em todas as nossas empreitas Em todos os nossos Nossos desafios Nossos sonhos E por onde quer que nós vamos Deus estará conosco Por isso que ele fala Aqui Não te ordeneis Que sejas forte Corajoso Não tenhas medo Não te acovardes Porque o Senhor Teu Deus estará contigo Por onde quer que vás Contextualiza isso Na tua vida Contextualiza isso Na tua vida Lembra Do tempo Que você estava Simplesmente Aprendendo Olha só que bacana Êxodo capítulo 3 Versículo 11 Vamos lá pro Êxodo capítulo 3 Versículo 11 Falando que tá virando professor Mas é muito legal Gente Eu adoro história Olha só Êxodo Êxodo capítulo 3 Versículo 11 Quase 70 Vamos lá hein Deixa eu ver Isso mesmo Êxodo capítulo 3 Versículo 11 Moisés disse a Deus Perdão Moisés disse a Deus Isso mesmo Quem sou eu Para ir ao faraó E fazer sair os israelitas Do Egito Deus lhe disse Estarei contigo Estarei contigo E este será para ti O sinal De que eu Te envio Eu estarei contigo Quem sou eu Dizia Moisés Quem sou eu Eu estarei contigo Gente Essas coisas É muito importante São muito importantes Para nós Quando Deus fala Uma frasezinha Para nós Soa como Uma frasezinha Mas não é É significativo Eu Estarei Contigo Deus está com você Meu irmão Talvez você esteja Em casa agora Tentando meditar Como é que vai ser Meu dia hoje Com quem eu vou falar O que eu vou resolver Que pepino Vai cair na minha mão Mas Deus está dizendo Eu estarei contigo Não te acovardes Não tenhas medo Por onde você Botar a planta Do teu pé Eu estarei com você Independente da tua idade Ah se com 85 anos Eu tiver O mesmo discurso Que Caleb teve A conversar com Um companheiro dele Josué Que viveu a vida inteira Ah se eu E Diácono Nelsinho Correia Ricardo Sá Toda essa pessoa Que é mais ou menos Da mesma época Ana Paula Quando a gente Vem velhão Velhão Vocês chegaram primeiro Eu sou mais novinha É Você é mais novinha É tão novinha Vocês não são médio Vocês só chegaram primeiro Exatamente Mas imagina a gente Lá na frente Tendo a honra De relembrar Nossos dias Com o nosso mestre E um dizer para o outro Que ainda estamos com força Que ainda queremos avançar Sim 85 Gente Gente isso é lindo Porque esse é o período Que nós estamos vivendo Aqui na terra Por isso Deus hoje nos chama Estou falando Eu tenho certeza Estou falando com jovens Estarão aqui conosco Daqui a pouquinho No PHN Está todo mundo preparado Opa Aqui a canção não vai florir E olha Não vai ser só 3 dias não Vai começar já no domingo à noite No dia 8 Minhas filhas estão doidas 8, 9, 10 Vai ter show na praça Aqui em Cachoeira Paulista Vai ter aula de dança Vai ter zumba Vai ter Vai ter tudo aqui para nós Aqui vai ter palestra Vai ter curso Segunda e terça-feira Aí na quarta-feira à noite Começa A missa do Clube dos Evangelizadores E vamos até domingo Oficialmente Mas será uma semana de céu Aqui na Canção Nova Eu sei que eu estou falando Para você jovem Que talvez já esteja Arrumando a sua mochila Se preparando Mas eu sei também Que eu estou falando Com você adulto Que nesse momento de crise E no Brasil Você que está com seus 30 35, 40, 45 anos Que tem que botar comida Dentro de casa Pagar as contas A situação está difícil Eu sei Mas eu estou falando com você E essa palavra serve para o jovem E serve para você também Coragem Não temas Não te acovardes Eu estarei contigo Por onde quer que fores Mas eu também estou falando com você Que já passou dos 60 Já está entrando na vida anciã Talvez já tenha se aposentado Ou não tenha conseguido se aposentar ainda Você que está com um soldo mais reduzido Um salário mais reduzido Tem que fazer continha de 10 reais 5 reais, 1 real Eu estarei contigo Em todas essas etapas da nossa vida Nós vamos encontrar alegria Felicidade Nós vamos encontrar prazer Nós vamos encontrar O significado da palavra Sucesso O êxito Porque Deus estará conosco Por onde quer que formos Essa é a palavra de hoje Para nós Então meu irmão Recupera o teu ânimo Recupera o teu ânimo Chega para o teu irmão mais próximo Que tem caminhado todo esse tempo com você Relembra o passado As vitórias do passado Os momentos que vocês atravessaram Crises E que venceram Relembra O que Deus te deu Relembra como Deus agiu na tua vida Recupera a tua fé Recupera o teu ânimo Não se abata Diante de toda essa amálgama Olha que palavra bonita Que o mundo quer fazer O que é amálgama? É mistura Mistura de conceitos Mistura de valores Você já foi ao dentista Claro E quando ele vai fazer aquela massinha Para colocar no teu dente Aquilo chama-se amálgama Mas na verdade é o termo que se usa A mistura de produtos Como a prata Como o mercúrio E que dá aquela massinha E bota no teu dente E faz a restauração Esse ato de mistura Chama-se amálgama Lá atrás Nessa época aqui A amálgama entre povos Era muito grande O povo que murmurava Aqui com Moisés E com Josué Sabe quem era esse povo? Era o povo Que foi morar no Egito Na época da fome Que José estava lá ainda E o mundo todo Daquela época Estava com fome E muita gente Foi para o Egito Não só os hebreus Então essa areve Hav Que quer dizer mistura grande Era muito grande Então essa mistura Essa amálgama Esse sujo Essa borra Viu gente? Essa borra Essa mistura ruim Também permanecia no meio deles E no nosso meio hoje Existe muita areve Hav Que isso quer dizer em hebraico Mistura grande E é justamente essa mistura Que não sentou com o mestre Que não ouviu do mestre Que não sentiu o cheiro Da roupa do mestre É que murmura E que interpreta errado As coisas E são elas Essa mistura errada Mistura grande Areve Hav Que infelizmente Causa Todo o atraso Do povo de Deus Não deixe que isso Aconteça com você Não vá pela mistura Permanece firme No ensinamento Que você recebeu Do teu pai Da tua mãe Do padre Da tua paróquia Do bispo Da tua diocese Do fundador Da tua comunidade Permanece na essência Porque Deus fará de você O que fez com Josué Eu digo de novo Para você O que ele disse Para Josué Olha que lindo gente Maravilhoso Achar de novo aqui Josué Olha que fantástico Sê forte E corajoso Pois farás Esse povo Herdar a terra Que jurei Dar a seus pais Você fará Do teu filho Você fará Com que o teu filho Herde As coisas do avô dele Que você pai Aprendeu Tudo que eu aprendi Com o meu pai É herança Para o meu filho Filipe Para a minha filha Priscila Para a minha filha Carol Eu introduzirei Os meus filhos Na terra santa Na igreja Católica Apostólica Romana Se você é evangélico Respeita a sua Sua tradição Você Que aprendeu com o seu pai Com a sua mãe Com o seu pastor Você fará seu filho Entrar no culto Adorar o Senhor Na palavra Na música E todos nós Vamos passar O que recebemos De herança Dos nossos pais Não tenhamos medo Não vamos Pela areve Rave Pela mistura Grande Por aquilo Que infelizmente O mundo Faz Esses conceitos Desculpe Mas Modelos De família Modelos De ensino Gente Gente Vou exagerar No exemplo Vou exagerar No exemplo Na época De Noé Existia Essa areve Rave O que que era Eles misturavam A besta Com o homem O que que é a besta E o homem Relações sexual Entre homem E animal Valia tudo A ponto de Deus Se arrepender De ter criado A humanidade E por isso Que acabou tudo Segundo o dilúvio Então meus irmãos Essa mistura Que hoje também existe Nós não podemos ir atrás dela Mistura dentro da igreja Mistura fora da igreja Mistura dentro da nossa casa Josué Caleb Hoje Nós somos chamados A sermos Fortes Firmes Corajosos Por isso Para encerrar Minha meditação Eu só apenas Leio mais uma vez Esse trecho Que escolhi Para que hoje Tenhamos um dia Fantástico De recuperação De ânimo Está bom? Escuta aí Ser forte E corajoso Pois farás Este povo Verdar A terra Que jurei Dar a seus pais Sim Ser forte E muito corajoso Paula Sapo Valdênia Peter E cuida de agir Segundo toda a lei Que Moisés Meu servo Que Padre Jonas Meu servo Te prescreveu Não te desvie Nem para a direita E nem para a esquerda Afim de que tenhas Êxito Por onde quer que andes Não ceste de falar Desse livro Dia e noite Medita nele Dia e noite A Bíblia no meu dia a dia Para que procures Agir de acordo Com tudo que nele Está escrito Assim Farás Prosperar Os teus caminhos E serás Bem sucedido Não te ordeneis Que sejas forte E corajoso Não tenhas medo Não te acovardes Pois o Senhor Teu Deus Estará contigo Por onde Quer Que vá Amém Amém Isso dá ânimo Para a gente Isso dá força Aos nossos corações Olhar para aquilo Que foi feito E ver Tudo aquilo Que ainda precisa Ser realizado Por nós Que nós continuemos Continuemos aquilo Que é bom Aqui dentro Da canção nova E dá valor Dá valor de verdade Para pessoas Que acreditaram Que fizeram isso Chegar até aqui A gente não pode correr O risco De colocar a perder O sofrimento A dor A luta do outro Continuar o projeto De Deus Nós somos Como diz um Um outro poeta Que eu também escutei Demais Nós somos Sementes De uma nova geração E ninguém pode acabar Com aquilo Que Deus mesmo plantou Essa música é linda Eu convido você A ouvir essa música E a rezar com ela Porque nós somos Essas sementes Escuta Escuta essa música Somos sementes De uma nova geração Ninguém pode acabar Com aquilo que Deus Mesmo plantou Você tem em si A força pra Recomeçar Separe o bem do mal E não se entregue Ao mal Que eu sei Do seu lado Está Escuta de novo Somos sementes De uma nova geração Ninguém pode acabar Com aquilo que Deus Mesmo plantou Você tem em si A força pra Recomeçar Recomeçar Separe o bem do mal E não se entregue ao mal Que eu sei Do seu lado Está Estar dentro de alguém Estar dentro de alguém É mais De um que se possa imaginar Dentro de você Seguirei sempre a Te amar Você pode acreditar Tente lembrar Tente lembrar Que um dia Eu te comparei Com a menor Das sementes Que mal Dá pra enxergar Te asseguro Não vou desistir De um dia Te plantar Tenho visto você procurar É uma luta Tenho visto você procurar Um lugar Pra se encaixar Me angustio em ver Que não consegue ser Feliz Se eu não te enxertar Em mim Sua busca Não terá fim Se eu não te enxertar Em mim Sua busca Não terá Fim Eu agradeço ao Senhor Por essa manhã Essa meditação Fica pra mim Esse Fazer memória Do seu chamado O Senhor nos chamou Em que etapa Da sua vida Em que momento Da sua caminhada Você está Isso me chamou Mais atenção Em que momento Estamos O Senhor está Te chamando hoje Você está se encantando Com o Senhor hoje Que bom Esse encontro pessoal É importante demais É o que eu peço Todos os dias Pra minhas meninas Tenho três Antes delas dormirem Ou elas dormindo Eu vou lá Senhor Que elas tenham Um encontro pessoal Contigo Esse encontro Ele modifica a vida O tempo é curtinho aqui Mas eu penso Que o Senhor Pra ele não tem tempo E ele É tão poderoso De realizar isso Que esse dia Seja pra nós Um Fazer memória Do nosso chamado E ganhar força Porque Promessa não falta Nessa palavra Eu estarei contigo E este será Pra você Um sinal Se fode Paula Corajosa Faça a memória Do seu chamado Ô Val Você é forte Mulher Aguenta Aguenta firme Minha filha Aguenta firme Meu filho A gente viu o Padre Jonas Agradecer São tantos testemunhos Já começo Falando pra você Eu não consigo ler todos Mas dá uma conferida Nas redes sociais Que os testemunhos Estão maravilhosos Obrigada a você Que partilhou conosco A palavra Também as suas iniciativas E muitos abraços Pro Dunga E pro Peter Meu Deus do céu Então sintam-se abraçados Pelo Brasil inteiro Seu grupo de peregrinação Dunga Tá todo mundo aqui Olha Dunga é maravilhoso Peregrinar com Dunga É bom demais Então todos Mandando abraço Pra você Tá bom Mas eu começo aqui Com o testemunho Eu vou começar Com aquilo que você falou No início Da nossa querida Érica Lá de Contagem Minas Gerais Ela falou assim Val Entrou em contato Ela deixou um recadinho Pra nós Ela disse Ontem nós completamos Bodas de prata Celebramos em família Se não fosse a canção nova Isso não seria possível Olha que bacana Ela ia tirar a vida dela Foi o que o Dunga Recordou pra gente Isso vale a pena A canção nova Continuar no ar É surpreso Ó o Adriano Leite Ele diz assim Que prazer em ver o Dunga Aí gente Semana passada Ele fez um show lindo Em Barra Mansa Em benefício da reforma De uma igreja A gente vê que a canção nova Tá sempre ajudando Então como não ajudar A canção nova É pra reformar o telhado Da igreja lá Foi muito legal É ele falou assim Então pode contar Obrigada Dunga Obrigada Canção Nova E o André disse assim Que todos querem também Retribuir a generosidade Viu Dunga Deusa Machado Tá aqui junto com a gente Ela diz Essa bancada Tá linda demais Mas hoje Com o nosso amado Dunga E o Peter Nossa Vieram trazer Muito mais fortaleza Pra nós Dunga Eu precisava ouvir Tudo que você Partilhou conosco Deus lhe pague Agora me sinto mais forte Mais corajosa Andréa Marques Ela diz assim Bom dia amados Do Sorrindo pra Vida Bom dia Ela diz Com muita alegria Que eu venho contar Pra vocês Sobre o meu algo a mais Ela diz assim Eu sou de Matipó Minas Gerais Nem eu conhecia Essa cidade Gente Ela diz assim Eu tenho dois filhos Um de quatro E um de oito Ambos são sócios Ela diz que conhece a Canção Nova Desde a infância Mas pra retribuir Tudo que a Canção Nova Fez na vida dela Ela falou assim Valto organizando um bazar Já consegui roupas Calçados Acessórios E ela disse assim Até agora Até agora eu já arrecadei Oitocentos reais Com esse bazar Ela diz Eu sei que o valor é pouco Mas nós vamos fazer o possível Pra ajudar esta obra Isso menina Não fala que é pouco não É o tudo É a moeda da viúva Ali né É a multiplicação dos pães A Canção Nova Precisa dessas iniciativas Quero agradecer A todos que realizam Com seriedade Isso pra Canção Nova Pegam o valor do depósito Deposito Fazem uma contabilidade Mesmo porque É algo muito sério Você está fazendo algo Por uma obra de evangelização Minha mãe me ensinou A igreja somos nós O Dunga foi lá Arrumar o telhado da igreja Ele não fez mais Que a obrigação dele É nós Somos nós A igreja somos todos nós E a Canção Nova Precisa dessas iniciativas É isso mesmo Quero encerrar aqui E daí tem um convite Pra fazer Mas é com o grupo De amigos de Cristo Em missão Não são os grupos De amigos da Canção Nova Mas são grupos de amigos Da Canção Nova São amigos São amigos Eu amo amigos Eles falaram de Joiville Santa Catarina Eles falaram assim Val, a gente também Está organizando um brechó E eu achei o máximo Porque eles dizem assim Val, esse brechó Vai ficar na história Da cidade Eles falaram assim Nós estamos movimentando Inclusive cidades vizinhas E eles falaram Pode contar conosco Canção Nova A gente está fazendo O que a gente pode Pra ajudar vocês E aí, ó Joiville Um beijo pra todos Esses amigos Era linda, né Estive lá Estive lá No acampamento De Pentecostes Um grande abraço Pra Joiville Santa Catarina Lindo lugar Maravilha E tinha pra avisar Pro Dunga Que eles estão vindo Pro PHN Eu encerro A Neuza Eu precisava falar Ela disse assim Gente, o Dunga falou E pra mim É o Monsenhor Jonas Também A partir da palavra Temos que olhar Pro Monsenhor Jonas E vamos ser como ele Ela disse assim Val, rumo ao 100% Seja top Seja Padre Jonas Ô meu Deus Esse povo anima a gente Verdade Verdade Nos dá esse ânimo Vamos chegar Se a gente chegar Com os 85 Com esse ânimo Com o ano do Padre Jonas Já está bom, né Quero agradecer O nosso coração aqui Grato A Deus em primeiro lugar Que é o Senhor Dessa obra Que nos chamou Chamou cada um Cada um chamou De um jeito Cada um chamou De um dia Está chamando você hoje Pra fazer parte Dessa família Canção Nova E nós vamos nos encantando Com o que Deus faz Né Porque na igreja Muita gente Se afastou da igreja Às vezes pelo pecado Ou erro de alguém Sabe Minha mãe sempre me ensinou A minha mãe Minha mãe Sempre eu falo da minha mãe Né Mas meu pai também Me ensinou muita coisa Mas a minha mãe Me ensinou tanto Que a gente não deve olhar O erro dos homens Porque nós somos humanos E frágeis A obra de Deus E a igreja também Mas o que a gente Precisa olhar O fruto A árvore Essa é incorruptível Né E é por isso Que nós continuamos Nessa batalha Então eu estou com o coração Agradecido Pela porcentagem Que nós alcançamos No dia de hoje Nós alcançamos 48% Do projeto Da E minha alma Vamos avançar Vamos lá Faltando 52% Para você que está Acompanhando há poucos dias Esse é o resultado De todo o esforço De quem ama a Canção Nova E acompanha a sua programação Essa programação Ela é mantida De doações Doações espontâneas Cada um faz o que pode Não tem valor estipulado Né Esses dias eu vou obrigar A Canção Nova A colocar um valor Aqui no boleto Graças a Deus Tiramos Conseguimos tirar Né Porque não é Não tem valor estipulado É o que cada um Pode ajudar Paulo eu quero me tornar Um sócio da Canção Nova E ajudar com o que eu posso É isso meu irmão Acesse aí Clube.cancionnova.com O que que você O que a Canção Nova Vai fazer com a sua doação Vai pagar O sinal do satélite Para chegar O sinal aí na sua casa Vai honrar com os compromissos Aqui Dos nossos colaboradores Que trabalham todos os dias Chegam de manhãzinha Ficam até tarde Trabalhando Sem parar Para fazer essa obra acontecer E todas as despesas De uma casa grande Como é a Canção Nova Tá aí o PHN Minhas filhas Estão animadíssimas E é um evento Que não tem taxa de inscrição Tem lá um negócio simbólico Para organizar o camping Que dia aqui é mesmo Que vai ser? Olha só Bacana gente Tem uma novidade esse ano Nós vamos começar mais cedo Já no domingo à noite A gente quer receber você No dia 8 Porque no dia 9 Durante o dia inteiro Você é doido no bom sentido O dia inteiro do dia 9 Segunda-feira O dia inteiro da terça-feira Dia 10 9, 10 9, 10 Segunda e terça Tá É por aí Vamos lá É julho né Julho Oito é sábado Nove domingo Ah então tá Então olha No dia 10 Segunda-feira Nós vamos ter aqui 10 segunda-feira Isso 10 segunda-feira O dia inteiro Vai ter oficina de dança Vai ter oficina de teatro Vai ter palestra Então quer dizer que a gente pode separar Das férias ali Quem vier A semana De 10 Até 16 É isso? Exatamente Vai morar na Canção Nova Oficialmente O acampamento começa dia 12 À noite Com a missa do Clube da Evangelização Mas vai ter atividade aqui Só que segunda e terça Cheio de atividade Se você vem pra segunda e pra terça E jovem bonito né Uns menina bonito Uns homens bonitos né Só por nós aqui ó Começar com os gatinhos do verão aqui Então Os mais velhos Chegaram antes né Então se você vem na segunda e na terça A gente só pede que você ligue pra cá Fala Tô indo na segunda já Tá bom? Então a Ana Luísa Que é a menina que trabalha conosco lá no departamento de eventos E o Lúcio também A gente pede Pra que vocês nos avisem Que vocês estão chegando mais cedo Pra gente também se preparar Ah tá Pô caldo no feijão Água no feijão Não é isso? Ó vai ter show na praça Na segunda-feira à noite Pra você ter uma ideia Aqui em Cachoeira Paulista Em vez de a gente fazer o show Todos os cantores da Canção Nova Emanuel Peter É porque não cabe Além da gravação normal do PHN às quatro da tarde Que toda terça-feira eu tenho que gravar mesmo Tem atividade então Então aí quando dá quarta-feira A gente dá uma sossegadinha Pra todo mundo chegar Dá uma descansada E à noite ó Pega pra valer com o Padre Roger Na missa do Clube da Evangelização Então já liga Já fala Olha Quero ir pra Canção Nova Vou no camping O pessoal já vai anotando O seu desejo de vir As pousadas já devem estar assim lotadas Graças a Deus Graças a Deus Os hotéis aqui da região Mas pede o caso do amigo Aí vem pra cá Manda os seus filhos Eu gosto quando você faz convite Pros pais né É Invita o teu filho Sabe aquele ultimato Que você vai pro seu filho Ou você vai pra Canção Nova Ou então eu cortei essa mesada Ameaça Aqui a gente dá um jeito neles né É ué E o que acontece gente Já que vocês estão vindo Pra Canção Nova Eu peço a vocês Tragam suas arrecadações Pra Canção Nova Façam seus generosos No ônibus Seja criativo né Eu não gosto de usar a palavra Arrastão né Arrastão Ficou complicado lá né Mas faz aquele Recata Vaquinha Recata Vaquinha Dentro do ônibus Traga pra Canção Nova Chega aqui Porque nós queremos fazer também Do PHN Dessa semana De PHN Uma alavancada Na Canção Nova No projeto Da Emi Almas Quem sabe No meio do ano A gente zere tudo Aí olha Imaginou a gente Chegar julho É possível É possível Já houve essa situação Então É uma convocação mesmo Eu quero já começar O PHN hoje Posso? Pode Opa Eu quero começar O PHN hoje Quer fazer a diferença No projeto da Emi Almas Eu queria que você Com coragem Ligasse aqui Pro telefone Da Canção Nova E adquirisse Esse DVD PHN Dunga É Tá ele aqui pra mim? Vou pegar viu Câmeras Vem aqui Vai ficar mais perto De mim Pra eu falar Pra você conhecer O PHN Tá Você mostrar Pros seus meninos Aí em casa Né Os seus jovens Seus adolescentes O que é o PHN Compre esse DVD Ó Quero Quero DVD Que a Paula Mostrou O Sorrindo Pra Vida E PHN Por hoje Não vou mais pegar Do Dunga Tá aqui Os bastidores Desse evento Essa bandeira Que o Dunga Leva E essa juventude Linda Que Deus arrasta Aqui pra Canção Nova Deixa eu pegar aqui Ah, pega o encate Ficou lindo demais Por que que eu quero Começar o PHN hoje? Porque nós estamos Do 100% agora Não é em julho, né? Já vamos começar agora Né, Dunga? Sim Já vem pra Já compra Já leva o Dunga Pra sua casa E já vai preparando O esquema Pro acampamento Que começa então No dia 10 eu já tenho Que tá aqui, né? Dia 10 Isso Muito bem Tá acabando Sorrindo pra vida Mas eu quero agradecer A todos, Val Ainda tem uns tempinhos Ainda tem uns minutinhos Dá pra respirar Oito dias úteis Pela frente Pra fazermos campanha Oito dias Contou direito? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito dias Oito dias úteis Nós estamos na luta Como a família Como lá em casa Eu fico assim Meu Deus Que dia que vai acabar o mês As contas não acabam Você deve estar aí Na sua casa Nesse jeito Não acaba o mês O salário não vem Aquela luta E a canção nova E a canção nova também Nós estamos com os compromissos Eu disse no início do programa Algumas coisas Por que que a gente ajuda A canção nova? As obras sociais Talvez você que é só Nem saiba Entra no social.cancionnova.com Ou no nosso portal O portal cancionnova.com E descubra o que que você ajuda Por que que você ajuda? É por isso que a gente Tá aqui com carinho Val, quem puder entrar Na loja virtual Lá tem sempre promoção Nós estamos com a promoção Do padre Fábio Mas tem outras também Atenção Os evangelizadores Porta a porta Vamos lá Precisamos da ajuda De todo mundo Pra gente chegar ao 100% É isso mesmo Mão na massa Acesse lá Loja.cancionnova.com Dá uma conferida Nos produtos de evangelização Prioriza a canção nova Já vem que você quer Presentear alguém Você fala Nossa não tem tanto dinheiro Mas dá uma conferida Eu tenho certeza Que tem algum produto Que você pode adquirir Você nos ajuda dessa forma E você presenteia Quem você ama Tá bom? Mas pra você nos ajudar Tem gente aqui nas redes sociais Perguntando as contas Então pra alguns Eu já postei Mas acesse o portal Contas.cancionnova.com Tá fácil pra você nos ajudar Quem não é sócio Entra aí Quem não é sócio Vai descobrir aí as contas Exatamente Quem é sócio Não espera a revista chegar mais Já tem Já tem numa revista antiga A primeira página A página 3 Ali tem todas as contas Um desses bancos Você trabalha E aí você pode fazer O depósito hoje Pela canção nova Tá bom? Ou faz o depósito Ou liga pra adquirir O PHN Tá bom? O DVD do PHN Tem um convite antes da gente Encerrar o programa? Pode fazer Olha só gente É um convite bem antecipado Pra você poder se organizar Caminhada Mariana Estamos celebrando os 300 anos De Nossa Senhora Nessa devoção linda Linda, linda, linda Que nós temos A Nossa Senhora Aparecida Então a canção nova Junto com o Santuário Nacional De Aparecida Tá promovendo uma caminhada Mariana Que vai ser no dia 2 de setembro O Dunga é super esportista Caminhada? Vai vir de Aparecida pra cá? Não, nós vamos daqui pra lá Olha Vamos sair aqui da casa Do Pai das Misericórdias Pra casa da nossa mãe querida Olha Então mais informações A gente vai dando daqui pra frente Fala a data De novo? 2 de setembro Pra o pessoal se organizar Tá bom? Já faz o bate e volta Porque aí já volta Pro acampamento de gente do bem Vai lá Faz caminhada Volta Acampamento de gente do bem Que é no mesmo final de semana É assim? No final de semana Aqui na canção nova Opa, pronto O povo de gente do bem É tudo jovem sarada É tudo Pique do Dunga Entendeu? Dunga é um Tudo 85 Gatinho pro verão Se o avião não caiu O carro não capotaram A mão tá aqui firme Ai, gente Quero agradecer tua presença Dunga Muito obrigada Sempre um prazer Que Deus abençoe sua missão aí Que não para Graças a Deus Val, obrigado pela tua presença Eu que agradeço A gente tá aqui Se Deus quiser Amanhã é quinta-feira Ai, um beijo pro povo que tá vindo Um monte de gente falou pra mim Estão bem-vindos desde já Estão vindo pra quinta-feira Quinta-feira é adoração Tem atividade na canção nova Vem pra cá Vem pra cá Obrigada, Pico, pela tua presença Valeu, Paula Satisfação Muito obrigado A todos que acompanharam aí Deus abençoe o seu dia de hoje Fica aqui o meu recadinho Pra você ter no seu celular aí No seu smartphone Sei lá Onde você gosta de ouvir música Duas músicas Tá certo? Quero te amar Já com o Nelsinho Correia Nós cantamos aqui no início do programa Vamos cantar agora E sementes Do Dunga Ó Já deixa reservadinho Vai ouvindo durante o dia de hoje Tá bom? E se possível, claro Vai lá Compre o CD também Já com o Nelsinho Correia ao vivo CD do Dunga também E vamos Já compre do Peter Do Sapo Já compre do Peter Do Sapo Livro da Paula Ó, você abastece de coisa boa Tá bom? É verdade Vamos lá Valeu, maestro Até amanhã Até amanhã Tamo aqui, se Deus quiser Um abraço a toda a equipe Continue aí com a programação Que você acredita Que evangelize Você acredita e investe nela Um abraço carinhoso Mais lindo é quem fez o céu Mais lindo é quem fez o mar Mais lindo muito mais Lindão, muito mais É meu Deus Mais lindo é quem fez a flor Cançãonovaplay.com Assine já!